O zamba é casado com o curseiro, eu sou O porco André e o macaco Zolo também são Coelho, cunho e a leonça só querem a casa Assim como a Max Boladoro é de leão Quando o danjiometro e a macaco Zolo é bagunceiro E o porco André é exclusivo da casado com o curseiro Mantenha seus estudos e forte, vamos lá! Matricula e ensina um curso da casa pra passar Aprovou?